Saúde, amados irmãos que estão nos assistindo nessa noite pelo canal Ebenese, com a santa e gloriosa paz do Senhor. É motivo de alegria para mim estar nessa noite, poder trazendo essa palavra para vocês, e que essa palavra venha adentrar cada coração, e que ela venha fazer um renovo nas vossas vidas. Agradeço a Deus, primeiramente, pelas misericórdias que Ele tem tido com a minha pessoa. Agradeço ao Senhor todos os dias da minha vida, por estar nesse ministério. Agradeço pela vida do pastor presidente, pela vida da minha pastora, pela vida de todos os irmãos. O Senhor, Ele é bom o tempo todo, irmãos. A palavra que o Senhor me colocou, o meu coração, nessa noite, ela vai se encontrar em Mateus 7, 7. Peço que os irmãos que estejam em casa, que venham abrir as vossas bíblias. E se for aquele que estiver no carro, aquele que estiver em algum local, que não tenha a bíblia, que venha ouvir a palavra do Senhor nessa noite. É você mesmo que está aí. É você que parou para ouvir essa mensagem. Que o Senhor venha falar ao seu coração. Não foi por acaso que o Senhor parou você para ver essa mensagem. E aqueles que ainda não se inscreveram no canal Ebenese, oficial, que venha se inscrever. Esse canal de Ebenese tem sido um canal de bênção para muitas vidas. Tem alcançado vidas em muitos lugares. E sempre, todos os dias, tem uma mensagem do Senhor ao seu coração. Uma mensagem que vai te renovar, que vai te libertar e que vai te levar aos caminhos do Senhor. Amém? A palavra do Senhor tem como título a bondade de Deus. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentro de vós e o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estáis no céu. Dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis, que os homens vos façam, fazê-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Amém? Essa palavra o Senhor veio transformar o meu coração nesta noite, para trazer para o seu coração uma palavra de renovo. Uma palavra que hoje, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, nos dias nos quais as pessoas se encontram desesperadas. Pessoas tentando tirar a sua própria vida. Pessoas desacreditadas. Pessoas desacreditadas por pessoas, desacreditadas do mundo, desacreditadas de si mesmo. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para vocês que Ele ama cada um de nós. Que o Senhor, Ele é Pai, Ele não é padrasto. O texto vai nos falar sobre pedir, sobre petição, sobre clamar. Talvez o que você tem passado, as dificuldades que você tem passado nos dias, será que você tem pedido ao Senhor? Às vezes nós só reclamamos. Reclamamos do nosso emprego, reclamamos das nossas roupas. Ah, tem nos faltado isso. Ah, tem nos faltado aquilo. Mas qual foi o momento que você parou para agradecer? Qual foi o momento que você olhou para os céus e falou, Senhor, graças te dou por tudo que eu tenho passado. Pai, age na minha vida. Toma a direção da minha vida. Você tem feito isso nos seus dias difíceis? A Bíblia nos fala que é para a gente olhar para o alto de onde virá o nosso socorro. O meu e o seu socorro vem do Senhor. Não existe outro socorro. Ninguém pode te socorrer. Só o Senhor. Só o Senhor dos senhores. Só o pai de Abraão, o Isaac e de Jacó. O nosso paizinho. Aquele que não dorme. Aquele que não falha. Aquele que não toscaneja. Aquele que quando tudo diz que não, ele vem e fala sim. Aquele que quando você estava lá no lamassal do pecado, foi lá e falou assim, eis meu filho. Esse é meu filho amado. É assim, irmãos, que o Senhor nos vê. É assim que eu quero que vocês entendam nessa noite. Não tem motivo para você se achar cabisbaixo. Não existe motivo para você achar-se um fracassado. Para você achar que você não tem mais solução. Ei, Deus mandou te dizer. És filho amado do Senhor. O Senhor é contigo. O Senhor segura nas tuas mãos. O Senhor te guarda. O Senhor te livra. Seja forte. Seja corajoso. Erga essa cabeça. Você tem um pai. O texto nos fala. Buscai. Nós temos buscado ao Senhor nos dias difíceis? Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você tem pedido para o Senhor? Você tem buscado o Senhor? A palavra do Senhor, ela fala que a gente entra dentro do nosso aposento, dentro do nosso quarto. Fecha a porta e ora ao Senhor. Clama ao Senhor. A palavra do Senhor também vai nos falar em outro texto. Clama a mim, respondereis-te-eis. Anunciar-te-reis coisas grandes e firmes. Irmãos, o Senhor tem prazer de nos abençoar. O Senhor, ele tem prazer de nos ver felizes. Você acha que o Senhor, ele sente um prazer em ver você vivendo essa vida que você vive hoje? Uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Você acha que o Pai, o Pai amado, ele quer isso para tu e para a minha vida? Ele não quer. O Senhor, ele não sente prazer no nosso sofrimento. Só que nós servimos um Deus de justiça. Um Deus que nós temos que ser fiel a ele. É muito fácil, muitas das vezes, a gente só pedir e receber. E o que a gente tem feito para o Senhor? Eu refletindo nessa mensagem, e eu falando, Senhor, como tu é maravilhoso. Como tu podes ser misericordioso. Somos falhos. Muitas das vezes nos esquecemos do Senhor. Rejeitamos o Senhor. Mas o Senhor sabia que nós iríamos fazer isso. Mas mesmo assim, deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Mesmo assim, o Senhor, ele sabe todas as coisas. A palavra nos fala que ele conhece a cada fio de cabelo. Ele sabe quantos fios. Nós nem sabemos. Tenho certeza que você aí em casa não sabe quantos fios tem na sua cabeça. Mas o paizinho amado, ele sabe. Ele sabe todas as coisas. E a Bíblia vai nos falar que ele nos conhece. Ele nos sonda. Antes que falar, antes que pensar, o Senhor já sabe o que você vai falar, o que você vai pensar. Mas, irmã Janaína, não tem solução para mim. Você não sabe do meu passado, irmã Janaína. Eu não preciso saber. Mas ele sabe. Porque eu talvez não possa fazer nada por você. Mas o Deus vivo, o Senhor dos senhores, ele pode fazer por você. O que eu quero que vocês entendam nessa noite. Que nós servimos um Deus vivo. Um Deus que deu o seu Filho para morrer ali na cruz. Que padeceu. Que foi humilhado. Que foi rejeitado. Mesmo mostrando que é filho do Senhor, ele passou pelo que ele passou. E quem sou eu? Quem é você para dizer que você não pode passar pelo que você está passando? Irmãos, essa prova não é para a morte, não. Essa prova é para te mostrar quem é o seu pai. Essa prova é para te amadurecer. Mas, irmã Janaína, você não sabe do que eu estou passando. É muito além. É muito além, irmãos. Do que Jesus passou na cruz por mim, por você. Será se você conseguiria passar pelo que Jesus passou? Será se você teria um filho e entregaria ele à morte por amor a outras pessoas que não seria do seu sangue? Você conseguiria? E o Deus que nós servimos, ele fez isso. Então, não venha dizer nessa noite que para a sua história não tem jeito. Talvez para você resolver ela não tenha jeito. Mas para o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o pai de todas as nações, ele tem jeito. Para ele tem. Para ele tem solução essa história. O Senhor fala no texto a bondade de Deus. Nos últimos dias nós pregamos muito sobre a vinda. As escrituras estão bem claras. É chegada a hora, é chegada o fim. É chegada a hora do Filho de Deus vir sobre as nuvens para buscar os escolhidos. Muitos de nós queremos pregar, queremos falar. Queremos de qualquer maneira colocar na cabeça dos irmãos que temos que servir ao Senhor. Que temos que aceitar o Senhor. Que devemos estar na presença do Senhor. Mas esquecemos de pregar um Deus que salva, que cura, que liberta. Um Deus que vai buscar aquelas ovelhas desgarradas. Aquela ovelha que estava sozinha lá. Queremos ensinar o Evangelho de qualquer maneira, mas não é de qualquer maneira. É com amor. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio ensinando com amor. A palavra diz que é amor e fogo consumidor nosso Deus. Só que ele é amor. O Senhor, ele te escolheu, ele me escolheu. Porque ele conhece o teu coração. Ele conhece o meu coração. És filho de Deus. És filho do Senhor. Tu és filho. Tu és profeta. Tu és profeta na terra. A sua história não acabou. A sua história não acaba aqui. Ela só está começando. E eu vim trazer essa palavra do Senhor ao seu coração. As palavras não são minhas, são dele. Nada está perdido. Você não é órfão. Você tem um pai. Acredite nisso, irmãos. Acredite que o Senhor pode mudar a sua história. Acredite no que o Senhor está falando com você e comigo nessa noite. Acredite, pede, busca o Senhor. O texto faz-nos falar que nossos pais, porque eu tenho filhos, jamais um filho meu vai me pedir algo e eu vou dar o que ele não quer. Se nós, o texto fala, que somos maus. Conseguimos fazer o que é melhor para os nossos filhos. Quantos de nós, pais, mães, deixamos de comprar, de viver algo em nossas vidas? Por causa dos nossos filhos. Agora você imagina. O texto nos fala, e eu vou dentro da palavra, porque eu posso mentir, mas a palavra não mente. O texto nos fala que nós, sendo maus, conseguimos fazer grandes coisas e boas coisas aos nossos filhos. Dirá o Papai do Céu, irmãos? O nosso Pai é grandioso, misericordioso demais. Vivemos no tempo da graça. No tempo de quando nós podemos, ainda aos pés do Senhor. O véu foi rasgado, irmãos. Quando Jesus morreu ali naquela cruz, por amor a mim e a você, o véu foi rasgado. Nós temos ligação direta ao Pai. Mas eu não sei orar, irmã Janaína. Você sabe conversar. Você sabe trancar a porta do seu quarto, dobrar os joelhos e falar, Paisinho amado, eu pequei, eu falhei. Eu falhei. Mas me ajuda. É isso que o texto eu vim te falar nessa noite. É preciso pedir. Talvez você não tenha alcançado o que você almeja, porque você não pediu. Como o Senhor, o Senhor sabe. Mas imagina, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Mas é preciso pedir. O nosso Pai é tão excelente. Ele é tão excelente. Que Ele precisa ouvir o que você quer. E Ele vai fazer melhor. Porque a palavra fala que os nossos sonhos ainda é pequeno perto dos Dele. Pequenos. Os sonhos que o Senhor tem pra mim, pra tua vida, é maior. São pensamentos, são sonhos que você e eu nunca nem sonhou. O que o Senhor tem pra você é muito maior do que você quer. Só que é necessário. É necessário clamar. É necessário pedir. É necessário buscar, irmãos. Busque o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto Ele ainda está a porta batendo. Abre o teu coração nessa noite. Deixa Deus mudar essa história. Deixa Deus tirar você desse cativeiro. Deixa Deus tirar você desse lamaçal. Irmão Janaina, mas não existe possibilidade. É mais forte do que eu. Deixa Deus entrar no seu coração. Deixa Ele fazer morada pra você ver se não vai mudar essa história. Deus nessa noite, Ele quer entrar no seu coração. Eu não sei onde você está nesse momento. Mas eu peço a vocês que nessa hora, você fale ao Senhor. Clame ao Senhor. Pede ao Senhor pra Ele mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. É chegada a hora. A Bíblia vai nos falar que chegará uma hora. Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Quem são esses verdadeiros adoradores? São aqueles verdadeiros sinceros. Mance e humilde de coração. Aqueles que assumem, admitem que é falho, que é pecador. Que é dependente do Senhor. Irmãos, tenha fé. Busque a fé. Busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor todos os dias da sua vida. Se está lavando a louça, louve ao Senhor. Fala com o Senhor. Se está andando na rua, fala com o Senhor. Não precisa ter palavras bonitas pra falar com o Senhor, não. As palavras que saem da nossa boca é o Senhor que coloca. Não precisa ter palavras bonitas. O Senhor, ele te ouve, ele te sonda. Aí a palavra do Senhor, no texto, no versículo 12, ele vai falar assim. Portanto, tudo que vós quereis, que os homens vos façam, fazê-lhe o vos também. Porque está, esta é a lei dos profetas. Ei, você é profeta do Senhor. Você é escolhido do Senhor. E não há ninguém que possa dizer ao contrário. O Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Te formou entre as nações. Acredite nisso, meu irmão. Não esfaleça, não entrega. Não se entrega. E você que nessa noite pensou várias vezes em tirar a sua própria vida. Ei, para com isso. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama do jeito que você é. Da maneira como você é. Ele te ama. Pode o mundo estar te rejeitando. Pode o mundo ter te virado as costas. Mas ele nunca vai te virar as costas. Então, nessa noite, se entrega ao Senhor. E o texto vai te falar que você, o que você quer que a pessoa faça com você, faça para ela. Seja melhor. Pede ao Senhor o dom do perdão. Nós temos que aprender a perdoar, irmãos. É isso que nos faz mal. É isso que nos faz indiferente. É isso que muitas das vezes nos faz afastar da presença do Senhor. Se vitimizamos, achamos que somos vítima da sociedade. Poderia tudo ser diferente, mas as pessoas me tratam mal. Mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a vítima. Ei, você não é vítima. Você não é vítima. É um processo. Um processo de amadurecimento. Deus está te lapidando. Ele está te lapidando. E quando você estiver no ponto, Ei, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar com a grande voz entre as nações. E você vai proclamar o nome do Senhor. E quando você falar, vidas vão se render aos pés do Senhor. Vidas serão curadas em nome de Jesus. É por isso que é esse processo. Então que nessa noite, Não deseje mal pro seu irmão. A Bíblia fala que existe uma balança. Da maneira como você mede, você é medido. Então da maneira como você quer ser tratado, Trate seu irmão. Perdoa quem te fez mal. Perdoa aqueles que falaram mal de você. Ei, a Bíblia nos fala Que a nossa luta não é contra a carne, não. Os irmãos às vezes nem sabem o que estão falando. É contra as protestantes do mal. O inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele quer nos derrubar. Ele quer nos tragar. Quando alguém falar algo Ao seu respeito, Agradeça a Deus. Clame ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Porque ninguém vai tacar pedra Em árvore que não dá fruto. Se está tacando pedra, É porque tu tem dado os frutos. Então que nessa noite, Se você tem se afastado do caminho do Senhor, Ei, volta pro caminho do Senhor. Eis aqui o seu lugar. Eis aqui o meu lugar. O lugar que o Senhor escolheu pra mim e pra você. E não há ninguém que possa dizer que não. És filho amado do Senhor. És filho cuidado do Senhor. O Senhor só pede pra você e pra mim nessa noite. Pede pra mim. Eu quero ouvir você, meu filho, pedir pra mim. Peça pra mim o que você quer. Clama pra mim o que você quer. Que eu te mostrarei grandes coisas. Eu te levarei em lugares não sonhados por você. E foi esse texto que o Senhor colocou ao meu coração. E aqui eu concluo a minha mensagem com o meu coração cheio de alegria, transbordando de alegria. E feliz, porque eu sei que em algum lugar, alguém que ouviu essa mensagem, entendeu o que o Senhor quis dizer pra você nessa noite. É com você mesmo que o Senhor queria falar. É pra você mesmo que o Senhor queria dizer. Ele te ama. E ele tem cuidado de você. E tem cuidado da sua família. E embora que sejamos pessoas más, pessoas egoístas, ele nos ama do mesmo jeito. Amém? Que vocês venham ter uma boa noite. E que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua família e a sua vida. Eu profetizo toda sorte de bênção e de vitória pra você, irmão, nessa noite. E eu agradeço minha rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém. Amém. Amém.